Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Tô com esse Sentra 2012 2.0, 16 válvulas Qual que é o problema? Falhando na baixa Carro embrulhando bastante, tá? Um pouco acelerado, ele tá um pouco acelerado E luz de injeção acesa, tá? O código da falha é o P0102, tá? Olha aqui, ó Pra vocês verem Notou que ele tá um pouco acelerado, né? Olha lá, o RPM dele fica ali, ó 1500 Um pouquinho, luz de injeção acesa, tá? E o código P0102 Fluxo de ar, tá? Sensor de fluxo de ar, sensor MAF Ele tá dando que tem alguma entrada de ar Alguma coisa assim, né? Então Vocês sabem que esse carro tem problema de bobina Tem que ir na calma, fazendo o diagnóstico Só de eu bater o olho, eu já achei O defeito do carro, né? E já comprei a peça também, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O defeito dele tá aqui, ó No mangote, ó Olha isso aqui, ó Olha lá, viu? Só de eu mexer, ó Olha ele puxando o ar, ó Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó, vamos fechar Ó, ó Carro estabiliza Abriu Morreu Por quê? Porque aqui contabiliza um ar, né? Pra mandar pro fluxo, pra dentro do motor E aqui ele tá pegando ar falso, né? Então É só isso aqui, galera Só esse mangote Tá aqui, né? Chegou Mangueira A gente vamos substituir ela E eu já mostro pra vocês Já tá um tempão funcionando Sem nenhuma luz de gestão acesa Olha lá O RPM tá normal Baixou Perfeito Ar-condicionado ligado Dando carga Motor estabilizado Trabalhando redondinho Paradinho de boa É isso aí Aproveitei e limpei o TBI dele também Que tava sujo Ó, galera Alguém já tinha passado uma fita aí, ó Mas é isso aí, ó Só isso aqui, ó Mangueira do fluxo de ar, tá? Vamos dar uma voltinha nele Isso aí, galera Ó, quem tá zero bala aqui Centra Isso aqui é uma versão manual, viu, galera? Centrão aqui, ó É... Olha lá Luz de gestão zerado O carro tá andando que tá uma maravilha Serenim, serenim, serenim Ele ficava... Aí de vez em quando ele morria, viu? Ele morria de vez em quando Esqueci de falar pra vocês Que nem eu tirava o pé aqui, ó Ele já ficava acelerado Olha lá, ó Tá desengatado, tá vendo, ó Perfeitinha, lenta De boa, galera Tranquilão, né? Ele só tem uns coxinhas aí Que os coxinhas dele Não tá muito legal, não Acredito que seja coxinha no motor Tá dando uns tranquinhos, né? Mas é isso aí Vou passar pro cliente Galera, coisa simples, tá? O cliente tava preocupado demais, né? Porque esse carro é caro, né? A manutenção dele, então É isso aí Resolvido, de boa Tranquilo, beleza? Gostou? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito e se inscreve no canal Abraço!